O Joãozinho chegou em casa com o envelope da mensalidade da escola, deu pro pai, o pai abriu e falou Mas o que é isso? Como é que é caro estudar nessa escola? Aí o menino, e olha que eu sou um dos que menos estuda, hein pai? Falando em estudo, o estudo antes de cada festa, ele é muito importante pra você poder absorver a luz que essa festa tem a oferecer No caso, nós estamos contando o Omer ainda rumo à festa de Shavuot, que foi o momento em que Deus deu os dez mandamentos e a Torá pro povo de Israel E essa contagem, ela é uma preparação pra você poder chegar em Shavuot e conseguir construir um recipiente E quando maior for o seu recipiente, maior vai ser o conteúdo que você vai conseguir absorver na festa de Shavuot Pessoal, eu vou revelar pra vocês por que essa contagem do Omer, ela é crescente No segundo dia de Pesach, um dia, dois dias, três dias do Omer, quatro dias do Omer, até o 49º e aí chegamos na festa Por que ela não é decrescente? Normalmente, quando você vai contar alguma coisa, ah, faltam 30 dias pras férias Então você coloca lá um calendário na tua casa, na tua parede da sala e você fala Já passou 29 dias, já passaram 28 dias, 27, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 1, férias! Por que a contagem do Omer é diferente? Por que ela é crescente e não decrescente? Eu vou revelar isso pra você nesse vídeo, mas antes, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu Me segue aqui nas redes sociais, deixa o like, ativa o sino pra você receber as notificações dos vídeos novos E preste muita atenção que eu vou responder isso pra você nesse vídeo agora Pessoal, a contagem, ela é crescente pelo seguinte motivo A contagem é uma preparação Cada dia da contagem é único Cada dia da contagem é um degrau que você sobe nessa escada De preparação, de purificação Pra você poder chegar na festa de Shavuot Apto pra receber a Torá, pra abraçar ela como o seu ideal de vida E se renovar com toda essa energia espiritual que desce pro mundo todos os anos na festa de Shavuot Então tá explicado, como cada dia é único Cada dia, o dia que passou, você perdeu Aquela preparação era daquele dia Agora é o avião que passa Agora tá explicado Por isso que a contagem é crescente Porque cada dia é um dia Cada dia é único O dia que passou, você perdeu Aquela preparação era daquele dia Agora é outro nível de preparação Outro nível de preparação E cada dia você constrói cada vez mais o seu CLI O seu recipiente Até chegar na festa e você poder absorver E aproveitar ela ao máximo A preparação, ela é fundamental Em todas as áreas das nossas vidas Quanto maior a preparação Maiores as chances de você dar certo Numa entrevista de emprego Numa apresentação Numa prova Já ia partir pro desfecho Eu nunca me esqueço da história do Rabino Volbe Que o neto dele, eles moravam em Israel, em Jerusalém O neto dele pediu pro avô, Rabino Volbe Vamos no Kotel, vamos no Muro das Lamentações Fazia muito tempo que eles não iam lá no muro Rezar E aí o avô falou, claro que vamos Aí o neto ficou, se aprontou Ficou 15 minutos, meia hora esperando E cadê meu avô? Foi lá, o avô tava estudando O avô, você não falou que ia comigo no Kotel, no muro? O avô olhou pra ele e falou Presta atenção, meu neto Como é que a gente vai no muro? O Kotel é maravilhoso, o muro ocidental Aquelas pedras São pedras de coração É a única parede que sobrou Do segundo templo Que foi destruído É a única coisa que nos restou Quanta história não tem naquelas pedras Como é que a gente vai assim Sem se preparar? Eu tô estudando aqui Sobre a santidade desse local Agora sim nós podemos ir Pegou o casaco e foi com o neto Rezar no Kotel A preparação é muito importante Jamais se esqueça de se preparar No que você for fazer na sua vida Falando em estudo Você me deu um susto Vai Você deu aquela palma De repente Você tinha parado de bater palma Aí de repente você vem com essa Vai Eu sou um dos que menos estudam Vai Tchau 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 Tchau